Fala galera, o Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator 2018 no canal, mano, então já para tudo que você tá fazendo aí, te inscreve no canal, amigo, deixa o teu like, beleza? Deixa eu fechar essa tampa aqui, mano, deixa eu fechar essa tampa, tá ligado? É, mano, deixa o teu like, se inscreve no canal, aquilo tudo aí, e manos, hoje eu chego a encomenda pra mim aqui, ó, do motor de Mercedes, tá ligado? 6 Caneco, parece um motor de caminhão, juro pra vocês, i6 M130, é, eu vou falar uma coisa, eu, ele é idêntico ao motor de caminhão, tá ligado? Só que eu não, é o motor de carro, mano, eu só não sei qual que é, se você sabe qual que é esse motor aí da i6 M130, qual, qual carro que ela usa, deixa aí nos comentários, beleza? É, trouxe ele, já coloquei ele aqui no motor, é, no motor não, no carro, tá ligado? Já coloquei ele aqui no carro, e mano, eu tô querendo mexer em alguma coisa com ele, porque ele tá todo original, tá ligado? Ele tá todo original, e eu quero, tipo assim, colocar uma borboleta de admissão aqui melhor, entendeu? Ó, corpo de borboleta, i6 M130, vamos ver se a gente acha um corpo aqui. Ahn, não tem dele, mano, ele é todo original mesmo, poxa, deixa eu ver o que que tem dele aqui, i6 M130, hum, tem um cabeçote, tem a parada de injeção, tem filtro do ar, tem comando de válvula, vou comprar umas 4 aqui, Tem essa parada aqui também, que eu já vou comprar, coletor de admissão, eu vou meio que, mano, dar uma futricada nesse motor, pra ele não ficar tão vacaiado, tá ligado? Eu comprei um monte aqui, não sei porquê, vamos comprar umas velas aqui também, que é bom que eu já troco as velas, acho que velas são um monte aqui, tem muita vela aqui, beleza. Vamos começar aqui, mano, vou dar uma verificada no motor, colocar coisas boas, e a gente já volta, peraí, tá? Ó, mano, arrumei um problema aqui logo de cara, pra eu tirar essa correia sincronizadora, vou ter que tirar essa lateral inteira, mano. Nossa, não vou conseguir trocar o bloco não, hein, acho que o bloco vai ficar sem, vou deixar o bloco aí, eu ia trocar o bloco e a árvore queime, tá ligado? Mas, não tá indo, então eu vou colocar só o que pode aqui, vamos tirar essas velas daqui, ó, é um serviço de restauração, mano, que é meio cholo, tá ligado? Mas, creio que vai ficar bom, mano, creio que vai ficar bom, é só a gente ter paciência aqui. Deixa eu colocar as velinhas da boa, que eu tenho velinha da boa. Isso aqui, mano, já vai dar uma diferença no carro, tá ligado? Esse carro aqui vai ser mais pra ser um xodó da oficina do que pegar a velocidade mesmo. Motorzão seis caneco, de Mercedes, hã? Deixa eu ver aqui, ó, aí, já vou colocar esse daqui também que é um pouco melhor. Já vou colocar esses cabos aqui, esses cabinhos aqui também que já fica mais indecente. Deixa eu fechar a tampa de novo, que ali a tampa eu não preciso fazer muita coisa. Esse coletor aqui eu já tenho um do bom também, comprei um monte, não sei porquê, eu tô com probleminha, eu acho que é porque eu cordei agora. E o corpo da borboleta aqui é o único que tem. Isso aí, mano, já vai dar já uma diferença no nosso carro, tá ligado? Deixa eu levantar um pouco mais aqui, eu tenho que acabar de montar a suspensão, eu nem montei a suspensão ainda. Já tô aqui fazendo as avarias no motor. Vamos ter que arrancar o motor de arranque. Eu quero trocar essa caixa de marcha também. Pegar uma caixinha de marcha mais esperta, tá ligado? Uma caixinha de marcha mais esperta, que eu posso mexer na relação da marcha, entendeu? Agora vamos ter que descer, subir ele de novo. Creio que esse carro fica pronto hoje. Nossa, vou botar umas BBS. Teve um monte de gente que mandou pra mim as fotos lá no Instagram, que eu até postei lá, mostrando pra vocês como que dava pra ficar esse Golf aqui. E, mano, a galera mandou umas paradas bem legais lá pra gente, hein? Nossa, o primeiro, então, que mandou foi um azulzinho, eu esqueci o nome do rapaz. É, ele mandou e, mano, eu achei a mais bonita de todas que os meninos mandou lá até agora, foi a mais bonita. O Golfão azulzão, tá ligado? Com as BBS, mano, eu acho que era uma BBS mesmo. Se você não foi lá no Instagram ainda, mano, dá um aí, dá lá. Eu coloquei o volante do motor certo. Deixa eu ver, é esse aqui. Coloquei o prato de embreagem aqui. O que tá dando pra gente colocar de diferente, a gente vai colocar. Não posso mexer na estrutura, no pistão e tudo, porque aí já é um trampasso. Vou ter que desmontar ele inteiro aqui pra depois eu... Ixi, já até fiquei chateado já, só de pensar. Ó, Gear Grip. Aqui, ó, M130. Agora vai ter uma caixa de marcha bacana. Caixa de marcha bacanérrimo. Traçãozão dianteira, cês tá ligado? E aqui eu já não mexo mais. Beleza. Mano, vou começar a restaurar as peças aqui. Vou começar a restaurar, não. Vou colocar aqui a suspensão funcionando. E vambora, partiu. Mano, eu vou ter que reparar aqui, porque tudo que eu peguei dele eu não reparei, véi. Agora que eu tô enxergando isso, pô, véi. Não reparei peça nenhuma, tá ligado? Aí eu fiz... Agora vai ficar melhorzinho, pô. Eu tô aqui, uai. Por que que eu não tô reparado? Agora vai ficar bom. Aí. Reparei, mano. Agora a gente vai conseguir montar. Deixa eu ver. Pô, vai, véi. Não tem nada de peça. Ah, agora tem peça. Só tem que fazer o conjunto do amortecedor ainda. Agora vai ficar bom, ó. Ah, moleque. Discão ventilado, tá ligado? Ó, os rolamentos eu já tenho que comprar, véi. Vai ter jeito, não. Tem um monte de gente que fica me zoando porque eu coloco só as iniciais do rolamento ali, mano. Mas não é pra pegar mais rápido, tá ligado? Não é porque eu gosto, não. Ó, eu acabo de comprar um trem e já tenho que comprar outro. Ô, meu Deus do céu, viu, véi. Essa oficina minha tá ficando cheia de nada. Cheia de nada, tá ligado? Cheia de nada, mano. Eu tô pensando aqui em trazer uns rolês pra vocês lá no Decryo amanhã, véi. Cedo. Tô querendo fazer umas paradas no Decryo lá. Tô querendo dar um rolê também no... No... No Need for Speed Heat. Acho que esse sábado aí vocês vão ter uns jogos diferentes aqui no canal, hein. Só acho. Dá uma olhada lá nas atualizações que teve lá no Need for Speed Heat. Vou dar uma olhada pra ver o que que tem lá no Decryo de interessante. Vamos fazer umas viagens. Botar o volantão aqui pra funcionar que o volantão já deve tá... O volantão deve tá enferrujado aqui já, mano. Doido querendo dar uma brincada. Aí vocês escolhem se vocês querem que eu coloque o rosto, o volante. Eu acho que o volante é mais da hora, né. Porque o meu rosto vocês vêem todo dia. O volantão que é difícil vocês verem, né. Eu vou botar o volantão. Eita, bag. Tá ficando bom isso aqui, hein. Olha só. Suspensãozinho. Feita no capricho pela Microsoft Customs. Eu tô aqui, mano, sem saber o que que a gente vai fazer depois que acabar todos os... Os carros do Car Mechanic, hein. Porque, mano, nossa, eu já repeti um bocado já também. E olha que eu já repeti um bocado. Vou fazer uma série. Vou tentar fazer a série do carro dos inscritos. Tentar fazer uma parada bacana, mano. Tá ligado? Ó. Aqui à frente a gente já transformou. Deixa eu ver se esse abafador... É. Por que que o abafador ia ter, né? Por quê? Por quê? Deixa eu ver se aqui pelo menos tem. Não tem também. Tem que comprar o abafador intermediário e o traseiro. Coloca aqui abafador intermediário e o traseiro V8 OHV. O bichinho vai andar, hein, mano. Aí. Nossa, eu tenho um monte de... Eu tenho um monte daquilo ali, vocês viram? Tomara que eu consiga restaurar tudo. Olha que benção, mano. Nossa, essa suspensão vai ficar muito boa de mexer. Coisa rápida. O bichinho vai andar, hein, mano. É, galera. Serviço da suspensão concluído. A suspensão dele é bem tranquila, bem de boa. Vamos aqui. Eu tenho que tirar o tanque de combustível dele aqui, né? Eu tenho que tirar o tanque de combustível. Por que o tanque de combustível tá zoado. Esse carro pegando uns 300km por hora aqui, mano. Eu vou falar uma coisa pra você que já tá ótimo. Porque é um carro de colecionador, entendeu? O carro zica do rolê. Aí é honestão. Ó. Depois eu vou fazer a série dos carros mais velozes. Mas apesar que eu já fiz, né? Eu vou fazer, tipo, a série, então, dos carros off-road. O que vocês acham? Tudo é uma questão de votação. Aqui o partido é... Aqui o partido é tranquilo. Aqui o partido é aberto a público, entendeu? A gente vê o que que faz. O que vocês acharem que devem a gente fazer, a gente vai fazer. Ô, meu Deus do céu. Eu não coloquei o tanque, mano. Deixa eu colocar o tanque de combustível na criança aqui. Colocar a bombinha também. Nessa não, véi. Tá... Parece que tá doidão, hein? Ô, meu Deus do céu. Aí, ó. Tops. Tops demais. Agora tá bom. Acho que ele vai ficar pronto já já, hein? Vamos aqui. Eu tenho que colocar um servo freio. Uma bateria... Será que eu tenho bateria nova aqui? Ah, então eu tenho. Vou comprar bateria, mano. Eu achei que... Que eu tinha botado pra carregar, mas eu não botei pra carregar as baterias, véi. Vou comprar aqui. Não tem problema, não. Deixa eu já comprar radiador aqui também. Já compro radiador. Se for pra comprar carcaça, também já compra. Os ventiladores, tudo. Pra não precisar vir aqui de novo. ABS. Esse carro não tem ABS, não. Por que que eu vou colocar ABS? Eu acho que não. Só se brotar um aí, de dinárnia. Aí, a gente colocou um radiadorzinho. Fala lá. Sabia que precisava de um. Se eu não tivesse comprado, tá vendo? E eu não tinha botado o motor de arranque. Ainda bem que eu vi ele aqui agora. Beleza. Falta a suspensão. Vamos comprar a suspensão. Já comprei, né? Falta só colocar aqui. Tá faltando mais uma. Eu não comprei a última suspensão. Aqui, ó. É outra dessa daqui. Eu comprei uma só, véi. Como assim, mano? Aí. Mano, vamos ver aqui quais são as rodas que eu vou colocar nele. Ali, se eu colocar 22, vai ficar parecendo um Hot Wheels. E eu quero colocar, tipo, umas BBS. Tá ligado? O que tá mais se parecendo com o BBS aqui? Essa aqui, né? Essa aqui tá se parecendo mais com o BBS. Vou comprar 4, 18. 4, 18. Opa. Essa aqui é mais bonita, hein? Ou não? Essa aqui são duas cores, né? Aí eu coloco amarelo. Beleza. Deixa eu comprar aqui. 4, 18. Pneu. Vou colocar pneu esportivo mesmo, que eu quero ele bonito. 4, 18. 2, 4, 5. Perfil 20. Isso mesmo. Poucas ideias. Só que eu vou ali pintar ele. Vou tentar colocar... Sei lá. As rodas de uma outra cor, mano. Tá ligado? Sei lá. Deixa eu ver se eu consigo duas cores nele. Ou será que eu consigo pintar uma só? Pera aí. É, manos. Eu não consigo fazer duas cores nele. Eu achei que dava. Vamos ver como é que ele fica aqui no pneu. Vamos ver como é que essa BBS preta fica no pneu. 245, 18. É 245 aqui. Vamos ver como é que ela fica. Eu acho que vai combinar com ele, mano. Eu queria isso aqui laranja. Ou amarelo. Tá ligado? Porque as BBS combinam, sim. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que eu podia ter pegado só a outra. Deu mole. Deu mole. Deu mole. Eu achei que dava pra pintar pelo menos essa parte preta, tá ligado? Colocar da cor que quisesse. Mas o carro mecânico que falou, não, você não vai pintar. E não pintei, entendeu? Vamos aqui, ó. Aí. Vamos ver como é que vai ficar. Tomara que fique legal. BBS preta, mano. BBS preta, mano. Com branco, sei lá. O que ficou bonitinho pra ele? Sei lá. Deixa nos comentários aí. Eu queria colocar uma BBS, mano. Tá ligado? Mas... Se não vai dar, eu vou fazer o que? O problema é... O problema é meu, né? Deixa eu ver como é que vai ficar. Acho que ele vai ficar bonitinho, mano. Só a gente botar... Só a gente colocar dono nele. Deixa eu colocar isso aqui. Falta eu colocar a Bieleta aqui também. Aí, ó. Agora já tá no jeito. Deixa eu colocar aqui também. Ó, tem que colocar a caixa de filtro de ar ali, mano. Eu não tenho maturidade. Na sua cama. Pode falar, mano, que eu canto demais, viu? Meu Deus do céu. Sou um artista. Vamos ver. Ficou... Acho que ficou bom. Deixa eu colocar aqui. O para-choque já não... O para-choque já não foi restaurado. Porta. Eu tenho quase tudo dele, ó. Os vidros eu tenho que colocar depois. Eu queria ter tirado esse para-choque aqui. Ficar sem para-choque ia ficar mais bonito. Tem mais um. Eu acho que ficar sem para-choque ia ficar melhor. Peraí que eu tenho que botar o para-choque traseiro. O da frente, quer dizer. Eu tô... Sabe? Eu... Quando eu fico calado assim, gente, é porque eu não tô me agradando com o que eu tô vendo. Entendeu? O carro é muito melhor do... O carro é muito mais pico que é isso. MK1. O para-choque não sai, velho. Esse para-choque que eu queria. Esse era o para-choque que eu queria. O para-choque dianteiro. Quero... Quero esse aqui, ó. Compar os vidros. Aí. Esse aqui é o para-choque pra mim que seria ideal. Só que eu queria o traseiro. Ah, eu consigo tirar o traseiro. Aí, ó. Deixei ele sem nada. O que vocês acham? Vou deixar assim para me ver depois, tá? Deixa eu colocar os vidros aqui. Eu quero deixar ele sem os para-choques. Ou com o para-choque fica mais bonito. Vou deixar ser uns para-choques por enquanto. Qualquer coisa eu coloco um para-choque bacaninha. Vou colocar esse negócio aqui. Colocar o outro pneu. Ele não tá feio, mano. Não tá feio. Ele tá bonitinho. Tá agradável, tá ligado? Mas... Eu acho que... Eu vou colocar o bagulhinho lá. Os frisos. Vou colocar o para-choque. Sabe por quê? Porque BBS não combina sem para-choque, mano. Acho que eu tô vacalhando mais ainda o carro. Se continuar desse jeito aqui. Pera aí. Vou colocar o para-choque. Isso. Não. Com o para-choque ele combina mais com o BBS, velho. Aqui, ó. Aí. Com o para-choque ele combinou mais. Beleza. Vamos pegar ele aqui. Onde é que eu levei ele, ó? Ele não tá feio, mano. Não tá feio. Deixa eu colocar o filtro aqui nele, aqui. Eu vi que tá faltando um filtro aqui, ó. Vou ter que comprar o filtro, mano. Não vou comprar aqui, não. Vou comprando daqui, ó. Eu não tenho maturidade. Aqui, ó. Esse aqui é o top. Será que eu vou conseguir? Ah, vou conseguir. Quase que eu não consegui encaixar esse clipe aqui agora, hein. Falei no... Olha o outro aqui, ó. Aí. Deixa eu botar óleo na bomba. Só um golinho. Eu tô animadão pra ver esse carro andando, velho. Aí. Vamos dar uma pintura. Botar uma pintura mais tchan, né. Botar uma pintura mais tchan. Deixa eu ver. Mano, ficou... Ficou ou não ficou do jeito que eu queria? Saturação. O que vocês acham? Ficou bacana? Vou pintar ele de azul. E aí? Não sei, mano. Eu fiquei assim... É porque é um carro difícil de deixar bonito. Eu acho ele bonito, mano. Só que, tipo assim, sei lá. Rebaixado ele ficou. Tá bonitão. Vamos botar fogo nesse trem pra ver. É aqui, né. É do lado de cá. Deixa eu mexer na relação dele. 169 cavalos. Ele não vai andar muito, não, mano. 160. Se ele pegar 300 pra mim, eu já fico feliz. 243. Ó, 312. Se ele pegar 312 aqui, a gente aumenta mais a relação ainda. Beleza. Tá tudo bonitinho. O ronquinho é bonitinho, né, velho? Pelo menos o ronquinho compensou, tá ligado? Vambora. Vamos ver quantos quilômetros por hora o nosso consegue pegar nele. Eita, suporte de fecho de mola. Que parada é essa aí, mano? Tá faltando um suporte. Pera aí. Tá faltando um suporte. Do fecho. Ah, do lado de cá, ó. Sabia que tinha alguma coisa que eu tava esquecendo. Vou ter que levantar mais um nível aqui. Que é muito embaixo. Aê. Agora eu acho que vai, hein. Agora eu acho que vai. Vai, certeza. Fala que vai, meu filho. Não, é pro lado de lá. Foi. Vamos lá, mano. Seja que Deus quiser. Quantos quilômetros por hora vocês acham que ele pega? Eu acho que ele vai pegar pouquinho, mano. Não acho que ele vai... Ah, mano. Porque é um seis caneco de Mercedes, tá ligado? Vamos ver como é que vai ficar. Vamos andar na manha com ele. Depois o teste quebra a mola, hein. Ele ficou bonitinho, velho. Ó, traçãozão dianteiro. Tá muito na mão, ó. Perfeitinho, velho. Tá andando bem, hein. Não é um carro, mano, pra se jogar nas coxas. Olha lá. Duzentos e tanto, velho. Tá andando bem. Duzentos e vinte, ó. Duzentos e trinta. Quer ver, ó. Tá, velho, pro carro, pro ano. Mil novecentos e oitenta e três, um bicho desse. Ou, oitenta e três mesmo, se eu não me engano. Tá ótimo. Olha, duzentos e quarenta e cinco quilômetros por hora. Ela botou um Mercedes de seis caneco. Tá ligado? O bicho tá andando bem, velho. Aí. Deixamos ele rebaixadinho, pá, daquele jeito. Duzentos e sessenta, velho. Duzentos e sessenta e pouco. É, ele não vai passar de sei, não. Vai, tá, 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 tá desenvolvendo. Quarte a marcha dele, reduça. Tá pedindo pra reduzir pra gente não... O freio dele também é bom. Ele meio balançou aqui. Ó, pelo menos ele não bateu. Vamos lá, mano, no teste de quebra-mola. Será que ele passa? Não sei. Eu acho que ele passa. E aí, vocês apostam o quê? Que ele vai passar no quebra-mola? Que ele não vai passar no quebra-mola? Eu acho que ele garra, mano. Eu acho que ele garra. Tenho quase certeza. Tenho quase cem por cento de certeza que ele vai agarrar. Vamos ver. Ó, estamos aqui para sim fazer o teste. Ele até que não tá rebaixado todo. Ele tá um rebaixado respeitoso, tá ligado? Ele tá aquele... Eu tô assim, então respeita. Tomara que ele tenha física. Não tem física. Não tem física. Você tá de sacanagem. Não tem física. Mais um que não tem física, mano. Deixa eu ver se ele passa nesses grandão aqui. Ó. Não fica, mano. Não fica. E não era nem para passar. Não era nem para passar. Mais uma vez, vocês sem física. Mas ele tá lindo, né, velho? Dá nem para catar pneu, porque a relação tá grandona, Zé. Ele fica bem low-wide. Nossa senhora, se eu passasse com o carro rebaixado daqui assim, o canto de descarga já tinha ficado sem. Mas que ele tá bonito, ele tá... Fala que não tá. Ó. Eu acho que eu comecei a agradar dele. Devagarzinho, pá. E aí, galera. O que vocês acharam? Deixem nos comentários, beleza? Eu vou ficando mais um vídeo desse aqui. Tô ficando mais uma vez aqui para trás, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o próximo carro aí que a gente pode fazer. Às vezes eu acho ele aqui e a gente faz, beleza? Vou ficando nessa, mano. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou! Meu Deus do céu. Tchau! 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 Obrigado.